No vídeo de hoje eu quero falar sobre a manjerona. Ela é uma planta que gosta de ser cultivada em sol ou sombra. Você que está plantando manjerona, saiba que é uma planta que gosta de ser cultivada em luz solar, porém ela tolera ser cultivada em meia sombra. Você deve fornecer pelo menos umas 3 a 4 horas de luz batendo diretamente nela. Quando ela é cultivada em sol pleno, geralmente as folhas tendem a crescer um pouco mais e também a planta costuma a possuir um aroma mais forte e sabor também. Se eu ajudei a tirar sua dúvida, considere deixar um like, fazer um comentário e caso seja novo, se inscreva aqui no canal para receber vídeos como esse diariamente. Quem falou no momento com você foi o Miguel. Aquele abraço e eu te encontro no nosso próximo conteúdo.